... Também, ontem pela manhã, dei uma volta na cidade, olhando a movimentação dos ambulantes. Está difícil a coisa, né, senhores vereadores? Eu acho que vai ter que se fazer concurso público para contratar fiscais e para trabalhar em horário de fim de semana. Né, Citi? Vocês estão vendo os ambulantes vindo de outros municípios aí, tirando a distribuição do emprego e renda do nosso município, das pessoas que pagam o imposto, sem fiscalização. Eu já disse aqui há duas segunda-feiras atrás, falei na segunda-feira de novo, ninguém é contra. O cara pode vir vender, desde que ele pague proporcional ao imposto dos nossos comerciantes. O nosso povo que tem o comércio, que tem a indústria, eles estão gerando emprego, renda e divisas ao município, fazendo o dinheiro circular. E esses camaradas do fim de semana, eles vêm saciando o caminhão na frente do teatro, abram o varal do tamanho do mundo e vendem o dia inteiro sem fiscalização. E não pagam nada. Aí não dá. Daqui a pouco, como disse aquela empresária, vou fechar o meu comércio e vou vender só sábado e domingo de manhã, que daí eu não pago imposto e tenho o meu salário da mesma forma. Eu acho que tem que haver uma orientação. Fica aqui o meu pedido já para a Citi começar a discutir isso com o prefeito, com as autoridades, porque tem vezes, a Citi, que aqui o vereador, isso eu faço jus à palavra do Moscone. Moscone dizia que muitas vezes o vereador aqui é que nem bode pendurado em penhasco, berra, berra e ninguém escuta nada. Então tem que se escutar, o vereador, nós estamos dizendo aqui, é o povo que nos elegeu para representar aqui. Eu vou falar aqui toda segunda-feira dos vendedores ambulantes que não pagam imposto em Toledo. Toda segunda-feira eu vou falar e vou postar, para que uma hora dessa tenha fiscalização, porque não é possível. Quer dizer, está compensando vir para Toledo vender essas coisas. São coisas atrativas, são coisas muito abaixo do preço normal, porque não se paga imposto. Aí é fácil. E claro, em época de crise, o que o consumidor faz? Compra onde tem a oferta mais barata. Ele não quer saber se o cara está pagando aluguel, está gerando emprego, está gerando renda. Ele vai comprar porque para ele é muito cômodo. Até a gente pode fazer isso. Eu não faço, mas tem gente que faz e não tira a razão deles. Então, que fique aqui registrado de novo, segunda-feira eu vou falar de novo, tem que se fiscalizar.